Putaria na favela é o ritmo dos metralha, porra! Deventando, 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 deventando! Demo pra tava te conectar! Vai barola a Buzio! Vira o Cabeção! Fugiu! Deventando teu bukan! Vira o Cabeção! Fugiu! Deventando teu bukan! Buzi e abuzi! Buzi! Vira o Cabeção! Fugiu! Deventando teu bukan! Ele tá me ligando e morando, atenção Nada é do não, tu vai ficar sem xerecão Nada é do não, tu vai ficar sem xerecão Ele tá me ligando e morando, atenção Ele tá me ligando e morando, atenção Nada é do não, tu vai ficar sem xerecão Nada é do não, tu vai ficar sem xerecão A camisa 10 aí pro Djeiguina porque ele merece E aí Djeiguina, fala com o trem, fala Hoje eu vou te maltratar, vou te conectar Vai marola, abuse Hoje eu vou te maltratar, vou te conectar Vai marola, abuse Use, birocada 5G Eben Tarno, tres bentar no te-riend, tres bentar no te-ön-te pen-tre o για niin, conduz Betaluja, bu technical, raio ocrates Vai marola, abuse Use, birocada 5G Ele tá me ligando e clorando a tensão Na dedo não, tu vai ficar sem xerecão Ponto o pé fica sem xerecão Me ligando e clorando a tensão Ponto o pé fica sem xerecão Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané Obrigado.